Tradição Milenar e Solidariedade, evento comemora os 110 anos da imigração japonesa no Brasil e ajuda a entidades assistenciais de Sorocaba. Você vai conferir agora na reportagem de Amanda Campos. Os origamis, famosas dobraduras japonesas, se multiplicaram pela Praça Kasatomaru em Sorocaba. E o motivo foi nobre, os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Como os descendentes de japoneses comemoraram a data? Esbanjando talento e cultura. E foi para curtir apresentações como esta que a Dirce se inspirou no melhor estilo asiático. Sempre eu venho, todos os anos. O meu avô veio também com a Kasatomaru, então é muito importante. Olha a alegria da Satiko após dançar no palco principal e ganhar um presente delicioso. Ganhei um yakisoba de cortesia. Por como? Fui dançar samba. Ah! Você não foi dançar samba? E você é boa no samba? Não, falsificado. E nem precisava ter origem no outro lado do mundo para apreciar o que o país tem de melhor. Cantores que são ótimos, crianças, apresentação de todos os japoneses. É muito bonita a apresentação deles. Essa festa aqui foi feita em relação aos 100 anos da imigração, foi construída a praça. Depois disso daí, todo ano a gente vem realizando a festa. Esse ano já é a décima festa. Durante os dois dias de festa, pelo menos 30 mil visitantes passaram pelo local. Além de curtir e conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa, eles ainda ajudaram 12 instituições de caridade e curtiram cardápios bem variados da gastronomia asiática. Esse daqui é o nikomão. Já comemos cheia 4. Comemos agora esse... O camanão frito, né? E bifurai. E esse daqui é o karagê, que é o frango frito. A causa nobre também atraiu o arcebispo de Surocaba. Eu sou o primeiro nipo brasileiro, bispo da Igreja Católica no Brasil, né? Eu quero ser o primeiro, não o único. E, portanto, às vezes é um pouco de novidade. Sim, isso causa uma certa surpresa. Konnichiwa.